Fala galerinha do Tube, beleza? Pessoal, nós estamos com uma Blaze Vortec aqui e a gente fez a substituição da bomba de combustível Porque ela trabalhava só com dois bar e meio, o manômetro aqui, ele está bloqueado essa parte, está vendo? Ele está só injetado na linha de combustível Aí, no caso aqui No caso aqui, ela está parada, certo? Aí você colocou o retorno, por quê? Ela tem que dar quatro bar e o que passar de pressão, ela vai voltar lá no galão O que a gente fez aqui? Tirou o tubinho fino, tirou o tubinho fino que retorna a gasolina lá para o tanque Colocou a mangueirinha azulzinha aqui, para ela jogar dentro da garrafa A garrafa está vazia, ela tem que dar quatro bar e jogar o resto para a garrafa Só que daí, no caso, ela dá dois bar só Aqui, é que está de ponta cabeça, daí ele vai regular a hora que funcionar, ela vai dar a pressão correta Quer dar a partida aí, Eric? Vamos ver, olha lá, já saiu ali Olha lá Já começou Vai, dá a partida Olha lá Retornando, certo? E olha a pressão Olha lá Três bar e dez ali Aí, ou seja Qual é o problema aqui? É a bomba de combustível Ou o regulador de pressão que fica dentro da aranha? Aí eu questionei Olha o tanto de gasolina que está saindo aqui Um litro, quantos segundos já deu? Olha lá, um litro de gasolina já saiu Certo? Olha lá Ou seja O regulador de pressão A cliente falou que é novo Aí não precisava mexer Mas estava com problema Nenenzinho também nasce morto, né? A expressão só, né? Aí, três bar Essa câmera tem que trabalhar com quatro bar Pode desligar, Eric Desliga Senão vai encher o galão aqui Você entendeu, ó? A bomba Então que a gente colocou Ficou top Porém O regulador não está bom A bomba dela é Bosch final 481 Não tente colocar outra bomba De outra Outro código Que não dá certo Essa câmera só aceita Final 481 Tá? Aí, ó A pressão fica em três Dez ali, ó Certo, ó Três bar E essa câmera Ela não fica redonda Em três bar Tem que dar quatro bar Aí, no caso Ela está retornando Para o tanque O excesso de combustível Só que, na verdade Ela está só segurando três Ou seja Ela não está segurando O quatro bar Que ela tinha que segurar Aí eu expliquei Para a cliente Que a gente comeu brava Por quê? Já foi mexida ali Na parte da aranha Foi revisado E não conseguiram acertar Aí, ou seja O regulador está com problema Aí vai ter que tirar a aranha E acertar o regulador Eu acertei o tanque O tanque estava com uma bomba Final 513 Que estava dando quatro bar de pico O quatro bar de pico é o quê? Você Nós tirou o tanque Injetou direto na bomba de combustível Ela dava quatro bar de pico total Aqui não Aqui ela está segurando três E retornando a pressão Para a linha lá de volta Certo? Ou seja Quem faz a Quem segura a pressão Da linha de combustível É o regulador E aqui, no caso O regulador está segurando três E na verdade Ele tem que segurar quatro bar Certo? Aí, ou seja A outra bomba Estava segurando dois e meio Porque Ela já era de pico total quatro Aí você coloca uma bomba De pico total quatro Vamos dizer que o regulador Estava bom Ela vai segurar quatro E não vai sair mais Pressão de linha de retorno Para o tanque Porque A pressão máxima da bomba Estava quatro Antigamente Chega no regulador Breca no quatro E não sai nada de retorno Certo? Aqui, no caso A bomba é muito mais alta Que os três Volta o retorno Porque passa dos três Que o regulador Está segurando três Só que o regulador Dessa caminheta É quatro bar Vortec V6 Tá? Quatro ponto três Olha aqui, ó Em segundos Encheu a garrafa De dois litros Então o regulador Tá com problema aqui Certo? Aí o cara falou lá Da outra oficina Falou que esse reguladorzinho Tá com problema Que não tá marcando Certo a linha Por isso tá marcando baixo aqui Mas não tem nada a ver Porque ali, ó Tá na linha Ó Tá na linha E tem que marcar Entendeu? Ele não tem uma precisão De o que passa ali dentro Certo? Mas o bequizinho ali É pra aferir A pressão que tá na linha Então não tem quatro bar E tá dando retorno A gente vai Colocar um regulador De pressão novo E fazer A contabilidade de novo Aqui depois No outro videozinho Pra vocês aí Beleza? Ó pessoal Veio aqui já do Da análise lá Que os caras fizeram, né? Que tá tudo ok, ó Eu deixei a chave ligada Lá no painel E tô controlando a bomba Só Quando eu ligo aqui Na bateria Quando eu ligar na bateria A bomba aciona lá No painel Porque a chave tá ligada Aí o que eu faço? Eu ligo, ó Eu ligo E tiro Só pra dar pressão No meu manômetro, ó Olha lá, ó Tá vendo? E olha aqui agora Vou mostrar pra vocês, ó Eu falei que o bico Tá gotejando, ó Os caras foram Que fez o teste lá Não apareceu nada, ó Olha o bico aqui Já molhado, ó Ó Olha lá Olha a gasolina aqui, ó Que saiu, ó Ó Olha lá Ó Ó, molhou aqui Onde ela ficou aqui, ó Vou passar o dedo Ó, meu dedo tá seco, ó Vou passar o dedo aqui, ó Olha lá Ó Tá vendo? Ó Aí, ó O bico tá gotejando Levaram lá nos caras Os caras falaram que tá tudo normal A pressão, ó Vou ligar a bateria aqui, ó Ó a pressão A pressão de estanquidade da bomba Tá boa Porque ela não cai, ó Ó Olha lá, ó Ela não cai, certo? Porém Porém, o regulador Só segura Pouco, ó Vou ligar de novo aqui, ó Olha lá Vou soltar e vou ligar de novo mais uma vez Ó Agora aqui, ó Ó Ó os biquinhos sendo molhados, ó Tava sequinho os bicos, ó Ó a gasolina aqui escorrendo aqui, ó Vamos ver isso aqui, ó Ó Esse aqui tá sequinho, ó Ó a diferença Quanto tá sequinho, ó Olha lá, ó Seco Ó Molhado Ó Tá úmido Ó Molhou Ó Molhou pouquinha coisa Esse foi o que mais molhou, ó Ó Esse aqui, ó Eu vou deixar no alto aqui Pra vocês verem a gotinha dele Pingando, tá? Quer ver, ó Esse aqui eu vou achar um negócio Pra colocar embaixo aqui Peraí Ó Vou colocar uma massinha de pérola aqui, ó Só pra apoiar o bico pra cima Aqui pra vocês verem, ó Ó Aí, ó Acho que aí vai dar bom, ó Ó Vou escover aqui de gato Então, ó E esse aqui, ó Vamos ver Ó lá Esse já deu uma gotinha em cima, ó Olha lá Na esferinha, ó Olha lá Olha o líquido lá, ó Ó Olha lá Olha o líquido na ponta, ó Ó Brilhando, ó Mas vou esperar escorrer Vou deixar aqui, ó Ó Tá ali, ó Ó Aí, ó Ou seja Tem defeito nos bicos, né? Pouco, mas tem Ó Vou Fazer sempre a pressão subir A pressão ainda tá 3 bar Se eu subir pra 4 Vai dar mais pressão nos bicos ainda, tá? Vou subir, ó Olha lá Liguei A bomba sobe, ó Só que Não passa de 3 bar, ó Ó Certo, ó Aqui, ó Pra quem não entende aí Ó Olha lá O bico já enchendo de líquido aqui, ó Ó Tá vendo? Ó Tá lotado de líquido ali já, ó Mas eu quero esperar ele pingar Aí No caso, ó Os caras falaram que tá tudo bonitinho aqui Aí no caso Que pra quem não entende, ó Essa aqui é a linha que chega Passa pelas Pelos bico E Breca no regulador Aí o regulador quando passa de 4 bar Ele volta e sai pra esse caninho Só retornando pro tanque Certo? Aquela mangueirinha Nós instalou ela aqui, ó Só pra ver o que ela retorna pro tanque Se ela não tivesse retornando pro tanque E tivesse dando 3 bar Era bomba de combustível ruim Como ela tá retornando A pressão da bomba tá mais forte que 3 bar Mas só que na verdade Quem tá segurando 3 só É o regulador de pressão Certo? Aí, ó Olha lá o liquidinho que Vazou brilhando ali, ó Tá vendo? Do bico, ó Aqui tava sequinho, ó Olha lá, ó E aqui já encheu, ó Ó Escorreu pra lá, ó Aí, ó Olha o molho da mangueira aqui, ó Olha lá, ó Tá vendo? Olha embaixo da mangueira ali, ó Molhou já, ó Ó Ó Entendeu? Ele tá gotejando bem pouquinho Só que tá com 3 bar É isso que eu tô querendo mostrar pra vocês A hora que tiver com 4 Ele vai dar mais pressão ainda Olha lá, ó Tô fazendo dar pressão na bomba Olha lá, não passa de 3 bar, ó Ó, ó, ó Ó o bico aqui, ó Enchendo de líquido, ó Porque eu tô dando pressão aqui na bomba, ó Ó Olha lá, ó Ó, se movimentando ali, ó Vamos ver Eu acho que vai pingar, ó Olha lá Ó Olha lá, vai gotejar, ó Ó Máquina de bico, não pega isso aí Eu tenho máquina de bico, mas eu nunca testo gotejamento Na máquina de bico Porque o líquido é mais grosso E a gasolina, ela é muito mais fininha Olha de líquido que tá ali, ó Ó Ó, foca pra lá Foca pra cá Mas não foca na onde que eu quero Olha lá o líquido saindo, ó Ó Ó Tô ligando e desligando aqui, ó Pra dar pressão na linha, tá Olha lá, ó Aqui já gotejou mais, ó Certo E aqui, ó Ó No bico, ó Olha lá, olha lá Olha a ponta do bico se mexendo, ó Ó Ó, agora focou, ó Vai encher o bico aí, ó O bicozinho preto Que é o clipador ali E vai, acho que, cair lá na lata, lá Ó Ah, já tá caindo, já Eu achei que nem tava chegando lá Olha lá, brilhando lá, ó Ó, brilhando ali embaixo, já, ó Eu tava esperando cair na ponta aqui, ó Eu tava esperando cair na ponta Mas ele desceu aqui, ó Ó Olha lá, ó Tá vendo? Olha lá onde ele pingou lá, ó Vamos fazer dar mais um pingo, ó Só não liga e desliga, ó Olha lá, vai pingar, ó Ó Ó Ó Olha lá, a guta lá, ó Olha lá Ó Olha lá Tá vendo? Então, ó Tá gotejando o bico Certo? E não é só um ou outro aqui, ó Babando, tá? Não tem comando de... Não tem comando aqui, ó Ligado Pro bico pulsar, certo? Só tá na meia chave Ó Olha lá, ó Liquidinho, ó Fica brilhando ali, ó Ó Ó Esse é o que tá menos, ó Mas a bolinha tá cheia de água, ó De gasolina Ó, isso aqui já molhou bem, ó Ó Tava tudo sequinho pra gente aqui, ó A hora que a gente colocou aqui, ó Ó Aqui, ó Ó, molhado, ó Tá vendo? Ó Esse aqui é o que tá mais gotejando agora, aqui, ó Certo? E a pressão Tá a mesma coisa A gente vai trocar... A gente vai abrir ela ali Vou mexer no regulador dela Pra fazer dar 4 bar aí Ó, pessoal A aranha Ela é assim, ó O regulador, ó Tá vendo, ó 4.2 bar Que é o regulador Ele serve pra isso Ele tem que segurar 4 bar ali 4.2 Se ele segurar 4 Já é o suficiente Aí Tem essa borrachinha aqui, ó Verdinha Que é a original dele, ó Ó Certo? Aí Qual que é a minha ideia aqui, ó Pra fazer um teste? Eu peguei uma outra borrachinha, ó Pra mim colocar aqui, ó Ó Tá vendo? Quase parecida Um pouquinho mais fina Mas se precisar Eu coloco até mais outra Junto ali, ó Pra quê? Aqui aonde ele prende, ó O celular não vai captar, ó Mas tem várias deformações ali, ó Na base, ó Aonde ele prende, ó Tá? Aqui, ó Nesse grosso, ó Entra o líquido aqui, ó Certo? Aí dá acesso aos bicos Ó os bicos aqui, ó De lado, ó Olha lá, ó Os biquinhos tá aqui dentro Certo? Aí Ele dá a pressão Quando ele dá 4 bar Aí Ele entra por essa Membrana Esse filtro aqui, ó Ele entra pelo filtro Né? Entra pelo filtro Dá a pressão de 4 bar E volta Por esse biquinho aqui, ó Certo? Aí, ó Qual que é a minha ideia? Colocar dois Anelzinho E prender lá dentro, ó Pra ver se altera a pressão Beleza? Vou colocar aqui, ó É coisinha rápida Não é difícil, ó Ó Só É que eu tô com uma mão Que só Eu acho que vou ter que dar um Vamos ver, espera aí Aí, ó Ó Prendi Certo? Agora vem aqui o clipe aqui, ó Só que o clipe eu acho que não vai dar pra filmar Vamos ver Ó Vem com o clipe agora aqui, ó Ó Aí Ó O clipe é pra pegar nessa aba aqui, ó E nessa aba aqui, ó Ó Ele não travou ainda, ó Tá vendo? Tem que passar a perninha pra cá, ó Deixa eu apertar aqui, ó Tá lá, ó Ai, peraí Ó Coloquei errado Tô olhando no vídeo pra ver se tá pegando certo Ó Um lado é mais fechado Então é pra cá, ó Ó Aí Aí, ó Tá vendo? Prende pra cá, ó Pra ele não sair pra lá na pressão, ó Aí é onde ele fica, tá? Ó Agora vai fazer o teste lá pra ver Ó Vai fazer o teste de pressão Que é a pressão que é a que manda pra gente Ó Aí no caso aqui, ó Daquela mesma forma lá, ó Sem corte aqui pra vocês verem o que eu tô fazendo, ó Ó Só que com uma mão só tá difícil, hein? Olha lá, ó Vai entrar ali, ó Ó Certo? Ó Espetou, ó Ó Agora se der 4 bar, pode ser que ele joga pra fora isso aqui Por isso que daí eu tô, ó Tá zero o manômetro, tá vendo? Por isso que eu tô colocando sempre a chave aqui, ó O O O terminal ali na bateria, ó Vou ligar o carro, ó Ligar o carro é modo de dizer, né? No caso tá Virar a chave, ó Ó Vou virar a chave Deixei virado Quando eu ligar a bateria já vai acender o painel Aí eu deixo a porta aberta Porque esse carro aqui trava Quando vira a chave Aí, ó Eu vou dar agora a pressãozinha básica Aqui, ó Ó Vou ligar aqui na bateria E ele vai subir o manômetro lá, ó Vou tentar pegar minha mão aqui Fazendo O teste junto, ó Olha lá Ó No primeiro toque Deu 2,5 Certo? Porque a bomba só ativa e já desliga Aí, ó Eu vou tirar E vou ligar de novo Olha lá Ó Ó Não subiu, ó Certo, ó Não subiu Então, ó A borrachinha minha lá Não vingou Agora eu vou Pro teste do regulador mesmo Ó, pessoal Troquei o regulador, ó Esse é o regulador que tava nele Aí troquei por um outro Certo? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó O mesmo teste que eu tava fazendo aquela hora, ó Tá vendo? Olha lá, ó Tá um bar estancado Porque tá parado o carro Aí a chave tá ligada lá E vou só Armar aqui, ó Na bateria do carro, ó Olha lá Olha lá Tá vendo? Aí cai, ó Ela vai cair na pressão bem devagarinho, ó Aí se eu ligar e desligar de novo aqui, ó Olha lá Ó Vou manter a pressão, ó Ligada a bomba, ó Olha lá, ó Quatro bar, ó Ó Tá vendo? Ou seja, agora ficou filé Agora eu vou passar pro cliente A questão Do bico Gotejando ainda, ó Ó Pra ver o que ele vai fazer Belezinha? Tá vendo?